Eu não estou a brincar. Sabem quem é que vem ao nosso churrasco hoje? Sabemos! Sabem quem é que vem ao nosso churrasco hoje? O Greg Ferreira. O Greg Ferreira vem aqui a casa. Eu vou estar toda na merda a pintar um curral. Tipo, com cor-de-rosa na cabeça. Tipo... Como assim? Ai, já estamos a cracar. Não estivessem vindo a estar mais tranquilo. Olha, não descives do que eu te dei. Não descives. Não, 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 não. Descives. Ninos, o Tiago deu-me uma prenda. Deu-me uma prendona, digo-vos já. E foi uma cena mega específica. E foi mega pessoal, e mega fofo. Tiago deu-me uma prenda mesmo, mesmo fofo. E não estou a ir à cona. O que é que disseste? O que é que disseste? Dei-lhe a prenda e não estou a ir à cona. Que nojo, rapaz! Não estou a ir à cona, né? Isso é tipo tinta não... Não própria para animais. Isso é tipo tinta tóxica. O Mento já nos deixou para cá. Ai, muito bom. Apex, que smart. Algo, olá, olá, olá. Não sei se... Não sei se... Mas o homem não está chegando. E o que é que o homem não está chegando? Há. O homem não está chegando? Não estava chegando. Ah. Ah, foi esperto. Foi smart, foi smart. Por que vocês são tão estranhos? Os homens não ajudam? Juro! Tipo, os homens aqui, ainda assim, vão ser as mulheres que vão fazer o churrasco. Como assim? Tipo, isso é mesmo cena de homens. Tipo, acender as... Ai, olha a minha live foi vlog. What? Hum, mais chapa. Desculpa. Ah, já voltou. Bem, meninos, o que é que a gente tem para fazer hoje? Está aqui o apêndice. Temos este corral inteiro para pintar. Só que nós temos um leve problema. Você pode ouvir o veículo da mão assim? É, ok. Acho que já está. Sim, está ótimo. Pronto, meninos. Eis o problema. Opa, manda beijinhos para mim se faz sabor. Beijinhos, Rodrigo! Ok. Bem, eu vou mesmo pisar aqui com os ténis. Sim, amiga, pois. Eu só tiro aí, tipo, as... Estamos a dar um luz à manta gigante. Sim, não. Esta manta gigante é fupa. Mas depois... Meninos esta merda. Ok. Tama, amiga. Estás rosinha na perna. What? Como é que eu já estou... Como é que isso é possível? Como é achi? Como é que eu já estou rosa na perna? Alguém que me... Eu não posso... Estás rosinha na perna. Estás rosinha na perna. What? Como é que eu já estou... Como é que isso é possível? Tomashi! Como é que eu já estou rosa na perna? Alguém que me... Eu não posso... Estás rosinha na perna. Estás rosinha na perna. Então, já. Eu vou estar a pintar um corral enquanto o Greg chega. Vou tentar com que ele pinte, tipo, um troço. Imagina ele a pintar. Como é que eu pôr o Greg? Naturalmente, a casinha da perna. Ele a assinar. Filha! Para! E eles nos rascam, tipo, o que é que está a passar? Sim. Ok. Nós temos, tipo, um pincel estupidamente grande ou um pincel estupidamente pequeno. Tipo, nós não compramos nenhum do tamanho zero. Não há intermédio. Não há intermédio. Só há um pequeno e um grande. Amiga, queres qual? Tipo, o que faz? Espera aí, vamos testar. Vamos testar. Ó, vou meter o rosa aqui, porque... Imaginem, meninos. Eu acho que é, amiga. Eu tenho branco e tenho rosa. E eu queria fazer... Isto é mega rosa! É muito rosa. Isto é mega rosa. Vamos mesmo ter que misturar, senão vai ficar um pouco escuro. Não. Ok. Mistura este rosa com o branco. E mistura o onde? Numa bacia? Mas eu queria fazer, boa, uma cena tipo, o branco e depois, tipo, as rosas. E rosas. Não queres? Não queres? Bom dia, Sofia, Carolina. Como é que estás pela primeira vez? Porque voltaste do México mais tarde. Já explico. Já explico tudo. Bom dia, Vania. Como é que estás? Como é que estás nem a Lí? Claro. Cire. Ashley. Funky. Naná. Como estás nem a princesa? Olá, carlinica. Pedra. Foda-se para o Benfica. Perdeu? Ah... Não sei. Estou a perguntar. Tem uma pergunta. Diz, fofinha. Fala que te passa. Que te apaquenta. Olá, Margarida. Estou bem-vinda. Matilde. Tommy. E na... Pintamos tudo rosa. Porque rosa vai sobrar, de certeza. Depois há mais rosa do que branca. Quem é o Greg Ferreira? Aquele rapaz que eu devo preocupar. Não quer mais a minha briga? A mochita rosa. O que é que está a passar? A mochita rosa. A mochita rosa. Não gostaste de trofas? Olha, que puta de bananas são? Ah, pois. Estas são as bananas porque a Upa gosta. Não sei. Sempre me entendo aí. Isso não deve ser tão bonita. Isso é a banana do espírito. Para! Suco! Mas será que vão ter tinta que chega? Vamos? Não, para tudo não sei. Eu acho que lá é. Eu acho que sim. Não é? Quer dizer, mas do lado ela é mais comprida. Ela do lado é mais comprida. Acho que não. Ah, mas o que importa é a parte da frente? O resto. O resto que se for. Esta parte aqui para o vizinho ignorante. Exato. O vizinho... O vizinho não tem que ver isto. O David Carreira.